Você que acompanha aqui a programação da Record TV Goiás, todos os nossos jornais, você deve ter visto quantas reportagens, ela está proibida inclusive, suspensa de não pode exercer atividade médica, não pode exercer atividade médica, todo mundo está sabendo o que aconteceu e meu Deus, me espanta como é que alguém ainda foi lá, pagou muito dinheiro para passar por um procedimento. Meu pai amado, meu Deus do céu, inclusive a gente vai ver agora o que disse o advogado da médica Lorena Rosi, que põe na tela. O procedimento aconteceu de forma normal, acontecia de forma tranquila, o pré-operatório dela foi bem tranquilo, tanto que solicitaram todos os exames solicitados. Ela teve liberação por outros profissionais para que pudesse fazer a cirurgia, se não tivesse tido liberação, com certeza a doutora Lorena não teria operado e durante o procedimento cirúrgico, ainda em fase inicial, teve sim uma complicação por parte da anestesia, sendo que o profissional anestesista que estava acompanhando o caso, ele pediu para que fosse interrompido, porque houve uma intercorrência na anestesia. Vamos lá.